Você sabia que vender ou prestar serviço no CPF pode estar colocando o seu negócio em risco? Eu sou o Alessandro Damasceno, sou contador e advogado, e se você está nessa situação, me acompanhe aqui ao longo desse vídeo para não correr mais esse risco. Então, vamos lá! Olá, tudo bem? Voltando aqui, esse vídeo é para poder alertar você sobre os riscos que você está correndo ao vender, ao comercializar algum produto ou prestação de serviço através do seu CPF. Porque nós sabemos que, infelizmente, a maioria dos empreendedores que estão no início, adotam essa forma de comercialização. Porque acharem que, por exemplo, é mais fácil, menos burocrático, é uma forma de você iniciar de forma mais rápida essa sua questão de empreendedorismo, vender ou comercializar o seu serviço. Só que, normalmente, as pessoas não sabem que há grandes riscos em você adotar essa forma de usar o seu CPF para poder prestar serviço ou fazer a comercialização de produtos. E eu estou aqui para poder te alertar esses pontos e você ficar ciente do risco e das coisas que você pode fazer para alterar essa situação. Então, olha só, vamos lá, de forma bem rápida, bem didática, para poder trazer aqui a informação que vai te ajudar. Primeiro risco de vender ou comercializar seu serviço no CPF. A questão dos impostos. Essa é uma parte muito importante. No CPF, você vai estar pagando uma carga tributária muito maior do que você pagaria, por exemplo, na abertura de um CNPJ. Nós estamos falando aqui, questão de 40% até 50% dos rendimentos que você vai pagar sobre a venda ou serviço que você tem no CPF, comparado com o que você pagaria na pessoa jurídica. Desculpe, então na pessoa jurídica sai muito mais barato. É claro, dependendo do seu estágio, porque como eu disse antes, normalmente começa como uma pessoa física e a tendência, quando a empresa vai crescendo, é essencial que ela mude, que ela não continue no CPF. Mas nós sabemos que inicialmente isso é uma prática comum, que é até aceitável, porque normalmente no início você ainda está verificando a viabilidade do seu negócio, verificando se ele realmente vai ter efetividade. Mas a partir de determinado patamar, não compensa em razão, primeiramente, dos impostos. Qual que é a segunda situação que você tem que tomar cuidado? Os riscos que você pode estar correndo, seja riscos fiscais, riscos jurídicos, em relação à sua pessoa física. Vou dar um exemplo. Quando você vende e comercializa no CPF, a sua parte pessoa física, seus bens particulares, terreno, imóveis, carros, coisas que você tem na sua conta pessoa física, elas estão, de certa forma, relacionadas com essa atividade que você está fazendo no CPF. Então, elas também podem ser utilizadas, como, por exemplo, esses bens que você tem no CPF, para arcar com alguma dívida, alguma responsabilidade que você adveio dessa questão de venda na pessoa física. Ou seja, resumindo, estão todas as coisas misturadas. Então, existe uma separação jurídica. Então, os seus bens particulares acabam sofrendo, dependendo da situação, riscos em relação a essa sua atividade no CPF. Então, tomem muito cuidado. Essa é uma situação muito séria. Segunda opção. Essa vender no CPF, comercializar seu produto, seu serviço no CPF, é limitar o seu crescimento. Por que limitar o seu crescimento? Porque empresas, fornecedores, preferem negociar com quem tem CNPJ, e não com quem tem CPF, porque passa uma credibilidade, uma segurança maior. Então, isso vai limitar o seu crescimento, em razão até de maiores valores de negociação. Porque você não vai ter uma garantia para poder fornecer, por exemplo, para esses fornecedores. Também um ponto importante, riscos trabalhistas, riscos que você pode correr na contratação de um colaborador, quando você contrata ele no CPF. Ou até pior, quando você nem registra, você nem faz esse contrato. Então, esses são os riscos que você está correndo ao comercializar no seu CPF. Mas aí você pode perguntar, tudo bem, Alessandro, entendi. Mas qual que é a alternativa nessa história toda? O que eu posso fazer para mudar essa realidade e não ficar nessa zona de risco? O que eu forneço para você, e é uma alternativa bem prática, é a abertura de um CNPJ. O CNPJ vai te dar uma segurança maior, você vai pagar uma carga tributária infinitamente menor, vai ampliar a possibilidade de crescimento do seu negócio, em relação à relação que você vai ter com os fornecedores, com os seus clientes. Vai ampliar a oferta de crédito, oferta de empréstimos, linhas de financiamento, porque quem tem um CNPJ consegue ter maior abertura para esses créditos. Enfim, são várias vantagens que você vai ter em relação ao que você seria vendendo ou fazendo seu serviço no CPF. Entendeu? Verifique se você está nessa realidade, se já não é a opção para você abrir um CNPJ. Se você ficou com alguma dúvida em relação a tudo que foi falado aqui, você pode deixar aqui nos comentários abaixo desse vídeo. Eu mesmo estarei respondendo para você e qualquer outra necessidade, você pode também entrar em contato pelos nossos canais de comunicação aqui da Contabiliza Mais. Tem o nosso WhatsApp, tem mais redes sociais, pode ficar à vontade. Gostou desse vídeo? Dá um like, compartilhe com outras pessoas, se inscreva aqui no canal Contabiliza Mais. Eu me despeço aqui e fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.